E aí, tudo bom? Eu me chamo Ramon Zagotto e eu estarei na Casa Lab no dia 6, que é uma sexta-feira, lá no centro de Vitória, para fazer o lançamento de uma websérie que eu estou dirigindo, que se chama Pedals, que é uma websérie sobre ciclo-mobilidade, que é um tema que está super em voga, eu acho que na Grande Vitória, inclusive, e a gente vai falar um pouco, debater um pouco sobre a bicicleta na mobilidade urbana, como as pessoas estão se mobilizando para utilizar esse meio de transporte. Então, eu convido a todos vocês que se interessam pelo tema, que andam de bicicleta, ou que estão querendo começar a pedalar como meio de transporte, e você também que gosta de audiovisual, de forma geral, para estar lá no dia 6 de dezembro, na Casa Lab Infinitas, no centro de Vitória, a partir das 7 horas. Espero vocês lá. Agora é que o meu cordão